Todos nós recebemos uma folha em branco para escrever a nossa história. Deus pega, dá uma folha em branco e aí você começa a escrever a sua história. E quando você começa a escrever a sua história, na maioria das vezes, você quer se tornar o senhor da história. E coloca Deus de lado e aí começa a sair um pouco da linha, começa a escrever um pouco torto. E eu quero dizer para você, não perca tempo querendo escrever a sua história com a sua caneta. Você pode escrever a sua história, mas com as mãos de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 11, verso 36, Aqui Paulo está falando de Jesus Cristo. Ele é maior do que tudo. Ele pode fazer tudo. Que tal você pegar a sua vida, virar a página e entregar para Jesus a caneta e dizer, eu queria que você escrevesse uma nova história na minha vida. Que tal você pegar a sua vida, virar a sua vida, virar a sua vida, virar a sua vida, virar a sua vida.